Futsal, só que agora a gente traz aí informações sobre o Cascavel Futsal, a gente fala sobre os meninos, porque também estão em preparação para as competições oficiais de 2023. E para isso a pré-temporada está a todo vapor. Aliás, amanhã mesmo tem amistoso do Cascavel Futsal. Uma das colocações mais usadas pelo técnico do Cascavel Futsal para a realização do amistoso é ritmo de jogo. Para o comandante da Serpente Tricolor, entrar em quadra e aplicar o que foi planejado e ensaiado durante os treinos é essencial. Fundamental, importante é o tal do ritmo de jogo que a gente vem buscando, o primeiro compromisso nosso. Importantíssimo, dá para avaliar todo o processo da pré-temporada do que ocorreu. Agora, o término dessa pré-temporada entra no processo de ritmo de jogo. É o que nós estamos buscando agora, porque as competições se aproximam e a gente precisa buscar rapidamente esse ritmo e vai nos quantificar para o início da temporada e na estreia dia 11 contra o Magueri. Para o elenco, estar em forma para o início das competições oficiais é obrigação. E para isso, já alinhar os detalhes dentro de quadra durante um amistoso faz parte do processo de pré-temporada. A gente já está há um pouco mais de um mês nessa preparação. A nossa parte física já está praticamente bem alinhada. Nós estamos fazendo um trabalho excelente com a equipe. E na parte tática também com o Lucas, a gente já vem assimilando o que ele quer para a temporada. Então, acredito que a gente está fazendo uma excelente pré-temporada. O amistoso contra a equipe do Apucarana é neste sábado, às sete e meia da noite, no Ginásio Lagoa. E aí E aí E aí E aí E aí